Música Eliminar desigualdades historicamente acumuladas. Garantir o mesmo tratamento e oportunidades mais igualitárias. Compensar perdas provocadas pela desigualdade e pela marginalização que foram motivadas por discriminações de gênero, raciais, étnicas, econômicas. Esses são objetivos centrais das chamadas políticas afirmativas que têm ganhado espaço e força no Brasil nos últimos anos. Aprofundar o debate sobre essas medidas é contribuir para a construção da democracia, e da cidadania para todos, no plano social, político e econômico. Para um país melhor e mais justo. Olá, o melhor e mais justo de hoje discute os impactos das políticas afirmativas no nosso país. Estamos transmitindo ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM. 98.9 aqui em São Paulo, Grande São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Silvio Luiz de Almeida, presidente do Instituto Luiz Gama, Flávia Anenberg, advogada da ONG Conectas de Direitos Humanos, e Fernanda Miranda da Cruz, coordenadora de ações afirmativas da Unifesp. Bem-vindos. Obrigado. Os avanços são inegáveis. O Brasil elevou à classe média 40 milhões de pessoas e promoveu grande redução da pobreza nos últimos anos. Mas ainda temos graves problemas relacionados a um secular padrão de discriminação de gênero, de raça, de etnia, entre outras coisas. O acesso à educação de qualidade é apontado como uma das chaves para abrir a porta da inclusão social e econômica para boa parte da população. Como é que vocês avaliam a recente aprovação do sistema de cotas sociais e raciais nas instituições federais de educação superior? Aliás, esse sistema determina que 50% das vagas nessas universidades sejam destinadas aos alunos que estudaram em escolas públicas no ensino médio. De novo, bem-vindas. Vou começar com as damas, Silvio. Fernanda, como é que você avalia essa lei do sistema de cotas para as escolas, para as universidades federais? Bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde também aos colegas aqui que vão debater comigo essa questão das ações afirmativas, das políticas que são de acesso no Brasil. Especificamente sobre essa lei, na minha avaliação, ela é um grande avanço, ainda que ela tenha participado de um conjunto de polêmicas levantadas, o que significaria uma aprovação de uma lei que faria uma reserva significativa, porque antes eram reservas de 10% de vagas e hoje é uma reserva significativa de 50% das vagas da universidade destinadas a estudantes provenientes de escola pública e vagas também a cotas que são étnico-raciais e sociais. Esse impacto, ele é positivo, mas ao mesmo tempo ele vai reclamar de uma reconfiguração importante no sistema universitário brasileiro. Então, ele tem um impacto, na minha opinião, que não é só imediato, a entrada desses estudantes que passam a ser estudantes provenientes da escola pública no Brasil, mas ele também vai ter que ter um impacto no sistema de ensino universitário brasileiro, consequentemente, nos outros sistemas, nos outros níveis de educação e depois um acompanhamento dessa política ao longo dos anos para tentar entender o impacto social que significou abrir vagas para aqueles que, por uma questão que não é nada a ver com níveis de aprendizagem ou com capacidades de seguir uma universidade, não acessaram a universidade pública. Então, a minha avaliação é que é positivo. Flávia, como é que você vê essa lei em particular, mas como é que você vê essa questão das reservas de vagas nas universidades, no caso, para os estudantes oriundos da escola pública, mas também cotas raciais, cotas econômicas, enfim? Flávia, concordo com a avaliação de que é uma medida positiva. Acho que, sem dúvidas, é um avanço em uma sociedade que convive há tanto tempo com a discriminação e eu diria até que é uma mudança que chega um tanto atrasada. Há muito tempo existe uma demanda por esse tipo de ação afirmativa e há muito tempo isso está, inclusive, em debate no legislativo. Recentemente, teve em debate no judiciário, o Supremo Tribunal Federal aprovou a constitucionalidade das ações afirmativas e da reserva de vagas em universidades. Isso aconteceu especificamente a partir da política da Universidade de Brasília, da UNB, mas é um entendimento que vale para todas as universidades. Então, acho que o fato de o Supremo Tribunal Federal ter tomado essa decisão no início desse ano impulsionou essa mudança via legislativa. E acho que é uma medida positiva, inclusive porque a lei inclui alguns parâmetros importantes de ações afirmativas. Então, por exemplo, a questão da duração. Ela prevê uma duração de 10 anos, então não é uma medida eterna, não é para sempre. E ela também dá um tempo para que as universidades se adaptem, dá um tempo de 4 anos. E acho muito positivo o que inclua, além do critério social, o critério racial e de etnia também. Porque é uma grande discussão que se tem no Brasil, é se o critério social não seria suficiente para incluir as pessoas na universidade. E eu acredito que não. Acho que existe uma dupla marginalização do povo negro e dos povos indígenas também. Então, essa ação afirmativa vem incluir essas pessoas na universidade. Silvio. Bom, quero iniciar agradecendo o convite do TVT e cumprimentando os colegas nesse debate que é tão importante. Eu, assim como as minhas colegas, as que me precederam agora, eu quero dizer que acho que a lei é um avanço, sem dúvida nenhuma. Ainda que nós tenhamos que discutir, porque é um avanço, mas um avanço ainda tímido, perto de tudo que tem que ser feito, ainda para corrigir as desigualdades historicamente constituídas e que são o sério da discriminação, as discriminações, a desigualdade que graça no Brasil, enfim, que é parte do nosso cotidiano. Agora, só fazendo algumas considerações a respeito dos debates que serão feitos a respeito e a partir da aprovação dessa lei, eu acho que o que chama muito a atenção nesse caso é a resistência, já que já se avizinha, a lei foi sancionada, mas as próprias universidades federais, elas já estão manifestando um desconforto, já em relação à aprovação dessa lei. E um dos argumentos, eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar agora, é o argumento da autonomia universitária. As universidades agora, por meio das suas reitorias, levantam o argumento de que a autonomia universitária, ela não permitiria uma medida, uma intromissão indevida, inserir um sistema de ingresso, um sistema de ingresso que prevê a adoção de cotas étnico-raciais nas universidades. Isso estaria, seria, confrontaria o artigo 217 da Constituição. Eu acho que esse argumento é um argumento, para mim, simplório, porque seria a mesma coisa que admitir que se pudesse ter autonomia para discriminar, é como se fosse uma licença para matar, o que seria absurdo. A gente tem que ler a autonomia universitária como também algo vinculado aos grandes princípios que estão na Constituição, com o princípio da igualdade. Não é possível que a gente tenha uma universidade, a universidade faz parte de um projeto de país, principalmente uma universidade pública, é um projeto de Estado, do Estado brasileiro, que está lá nos grandes objetivos. E um dos grandes objetivos da República Federativa do Brasil é exatamente erradicar a desigualdade, a pobreza, a miséria, enfim. E uma universidade que pretende estar conectada com esses grandes objetivos, certamente que tem que participar da luta contra o preconceito, contra a discriminação, que foram constituídos historicamente no Brasil. Então, esse argumento da autonomia universitária, em que pese o meu respeito a todos, inclusive os juristas que estão se mobilizando para levantar essa questão, eu acho que prevalecendo uma leitura minimamente correta da Constituição e o mínimo também de sentimento de justiça, eu acho que essa leitura não deve prevalecer. Então, Silvio, aproveitar a tua fala, que acho bem importante, e trazer um outro elemento das críticas a esse sistema, a essa lei, mas também a outras ações afirmativas, sobretudo exclusivamente no campo da educação, que diz respeito à ideia do acesso ao ensino superior por mérito, que a reserva de cotas seria, de algum modo, uma afronta a uma necessária condição meritocrática para o ingresso e permanência no ensino superior. Agora, até onde eu saiba, o sistema, essa lei, por exemplo, ela não suprime a aprovação nos vestibulares, nos processos seletivos. As vagas não são automáticas porque você é oriundo do ensino público, ou porque é negro, ou porque é índio, etc. Você tem que ter nota no Enem, você tem que, nas universidades que adotarem processos seletivos próprios, apenas a nota do Enem, você tem que estar aprovado, ainda que você possa entrar depois numa segunda chamada, terceira, como, aliás, todos os outros alunos tradicionalmente entram, oriundos eles da escola particular ou da escola pública. É isso, Fernanda? Isso. Eu acho que esse é um ponto importante de esclarecimento, porque a gente fazer o debate, aprofundar o debate, ele é importante para entender o impacto que as ações afirmativas vão ter, mas também para esclarecer, eu acho, a população e aqueles que também tomam suas decisões do que, na verdade, implica toda essa lei de aprovação de entrada na universidade de 50% dos estudantes oriundos da escola pública. Não é uma entrada automática, justamente, até porque no sistema universitário brasileiro nós não teríamos vagas universitárias suficientes para todo estudante de egresso de escola pública, então, primeiro, é essa defasagem de número de universidades públicas suficientes para atender todos aqueles estudantes que têm um nível do ensino médio completo. De um lado é isso. De outro, ele já passa por uma seleção feita, o Enem é parte desse processo, sem dúvida, o SISU, um sistema unificado de vestibular, de avaliação para ele entrar, mas a gente sabe também que mesmo o Enem e o SISU ainda restringe um pouco o acesso de estudantes provenientes da escola pública que tiveram uma formação escolar mais precarizada por conta também da formação que vem da escola pública. Daí vem um equívoco que é achar que, bom, então, entra todo mundo, 50% de estudantes nessa universidade, cai o nível da universidade, esse é um dos argumentos completamente equivocados, de associação de nível de uma universidade ao histórico de repertório formal de escolarização que o estudante tem ou não tem. E o outro elemento que eu acho que é o mais interessante para colocar no debate é olhar um pouco qual o percentual das universidades federais públicas hoje de estudantes provenientes de escola pública. A Universidade Federal de São Paulo, por exemplo, que é onde eu trabalho e onde sou responsável por essa equipe que coordena aquilo que é chamado de ações afirmativas, nós temos hoje 40% de estudantes oriundos da escola pública. Então, na verdade, o que significa? Ela é tímida, sem dúvida, porque nós já temos universidades com um percentual significativo de estudantes oriundos da escola pública, nesse sentido é uma lei sancionada, isso é positivo, mas ao mesmo tempo ela é tímida, porque já representa isso e ainda tem uma parcela gigantesca da universidade sem acesso à universidade pública, mas ao mesmo tempo, nas universidades que existem esse percentual, não há nenhuma perda na qualidade do ensino dessa universidade. A Universidade Federal de São Paulo fica sempre nos rankings como uma universidade de excelência, ou seja, é um contraponto para desmanchar um pouco alguns argumentos contrários à lei de inserção de estudantes oriundos da escola pública. Flávia? Eu acho que sobre essa questão da meritocracia, é importante pensar também que o vestibular, da forma como ele tem sido, na verdade ele não é meritocrático, ele não está medindo o mérito, mas muito mais o investimento das famílias na educação dos seus filhos. Então, eu diria que hoje, sem ações afirmativas, entram nas universidades as pessoas que têm mais condições de pagar uma boa escola... Até o ensino médio, né? Pagar uma boa escola até o ensino médio. Até o ensino médio. E, por exemplo, a questão de cursos de línguas também. Algumas provas, como a prova da FUVEST, por exemplo, se a pessoa zerar na prova de inglês, ela está automaticamente fora do vestibular. E quantas pessoas no Brasil têm acesso e têm a possibilidade de estudar aula de inglês? Então, eu diria que não é exatamente uma questão de mérito, mas a desigualdade é tanta que entra na universidade quem tem oportunidades anteriores. Silvio. Bem, no século IV, IV antes de Cristo, alguém que, sem dúvida nenhuma, já tinha estudado muito antes que a gente, talvez bem mais inteligente do que todos nós aqui, certamente mais inteligente do que eu, bem mais que Aristóteles, eu já dizia que não se pode falar de mérito onde se tem desigualdade. Só se fala de mérito, nem tem condições de igualdade. Portanto, nós estamos falando de um país em que milhões de pessoas não têm a menor chance sequer de concluir o ensino médio. Então, alguém que passa numa universidade, num vestibular, se sente, e talvez até estimulado, a sentir melhor do que o outro é porque estudou na universidade pública. O que é uma contradição, porque, veja, a universidade pública, o nome já diz, ele é pago com dinheiro dos contribuintes. E mesmo aquelas pessoas, por exemplo, que não têm renda, alguma hora, pagam um tributo. E, portanto, sem dúvida nenhuma, todos são contribuintes, estão, portanto, sustentando. O tributo de feijão que ela compra, ela está pagando imposto. É o tributo indireto, que, aliás, é a maior parte do bolo tributário que é pago. Então, vejam, o particular, aí aquela pessoa, especificamente, que não tem qualquer condição, que nunca vai chegar na universidade, paga a universidade daqueles que se acham, ou que acham que tem mérito para estar lá. E já foi dito aqui, vestibular, na verdade, é uma forma de você controlar o acesso à universidade por conta do limite de vagas. O vestibular não é para medir mérito que vê quem é melhor ou quem é pior para estar na universidade. Até porque, mais uma vez, seria uma contradição achar que a universidade, tendo um projeto educacional, um projeto pedagógico, aposta que apenas aqueles que já são prontos ou preparados podem estar na universidade. A universidade é feita para preparar as pessoas. O que fica muito claro quando a gente olha os números também é o desempenho daqueles que ingressaram pelo sistema de cotas. que muitos têm um desempenho superior, no mínimo igual ou superior àqueles que não ingressaram no sistema de cotas. Ok, eu preciso ir para um rápido intervalo e a gente já volta com o segundo bloco. Vai. para o segundo bloco. Obrigado. 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 Obrigado.